Eu quero pincel, cara. Traga o pincel aí, ó. Pincel, ó. Joga água aqui. O que é isso aqui? O pincel, velho. O pincel joga... Isso aqui joga água como, cara? Isso aqui só joga água com a cara, assim. Oxi. Homem, dê um pincel aí, homem. Ali é brocha. Pega a brocha, então. Ah, era pra você ter dito brocha. Dá no mesmo. Eu conheci isso aqui como brocha. Brocha é os caras que ficam assim, ó. Isso é brocha. E isso aqui? Isso aí é uma trincha. Trincha. E por que tu pediu pincel? Porque chama pincel isso ali também. Ah, tá bom. Oxi. Homem.